a galera hoje eu finalmente vou bater minha meta de quatrocentas coroas aqui no estou bom gás sim eu vou tentar bater essa meta eu já tô aqui há muito tempo eu tô aqui há uns 30 minutos tem tanto mas eu não tô conseguindo eu tô conseguindo bater essa meta eu tô gravando vários vídeos tentando conseguir ajudar eu não tô conseguindo bater minha meta eu tô com raiva porque eu não tô conseguindo bater aí bora aqui eu vou ganhar esse negócio primeiro deixa eu abaixar o som aqui pronto eu não gosto de jogo com som o cara tá travando pra cara tá vamo lá vamos lá então a gente tá muito ruim velho ah tem vários spots na partida ae finalmente acabou a partida cara vou ganhar e vou prender o vídeo vamos lá velho eu tô com muita raiva cara eu já tá tentando gravar esse vídeo há muito tempo mas eu não consigo eu tô tentando gravar esse vídeo desde ontem eu não tô conseguindo ai seis reis aqui como tem burlas que você tem que pular com certeza eu vou perder porque quando buga o pulo daí acabou tudo aqui nos pensei se bugar meu pulo acabou sou desclassificado que o pessoal ele consegue passar rápido aqui no space race você já é treinada nesse mapa daí se algum erro meu já perco mas isso não vai acontecer agora não ai esses cara sabe mais pulas do que eu ele é mais treinado que eu eu vou tá aqui meu deus volta aqui ah foi tentar fazer a bula vai ver nem aí é no meio não ai ainda vou dar rasteira nele ó ó ó ó fica vendo fica vendo dá uma rasteirinha nele ó ó tome ai fui qualificado ah a cara foi aqui por esse daqui então vai ganhar e caiu finish tem que tomar cuidado com esse conzinheiro que eu já vi que ele é pro e aí não vai qualificar não e se meu irmão ainda foi atrás ai seu amigo seu amigo ainda foi atrás e mais caraca a minha dele ainda classificou primeiro acho enfermeira onde está aí enfermeira que é isso enfermeira enfermeira lá atrás ela tá vindo por julgueiras onde estava com x isso e aí só tem o pessoal lá de trás agora vamo lá mapa final bote peixe vamos vou ganhar nesse mapa tá travando mas eu vou ganhar nesse mapa cara eu vou com certeza eu vou ganhar o vídeo tá com só quatro minutos só vai ter cinco minutos de vídeo vai ter mas eu vou ganhar eu ainda vou perder ainda vou perder vamos para a próxima mano cara se fosse só os botes eu ia ganhar mas também tem aquela tinta daí vem que me atrapalha vamos pronto com você compreendeu tem esse mapa но говорит já vai ópa quase que quíquese isso vai ai ai consegui não fui tentar riscar a bula que tá sem internet tá parecendo um computador de escola dos desenhos é tudo ruim mas bora que bora cara a internet tá muito ruim mas eu vou ganhar eita a porta aqui do quarto se fechou sozinho que é isso e pronto finalmente e lá se eu se eu perder cara de novo vou ficar muito bravo vamos lá a velho que vem o rock de rambo cara podia vir qualquer mapa menos rock de rambo cara eu to falando isso porque eu odeio esses mapas de equipe eu acho muito chatinho tipo eu ganho praticamente todas as vezes mas é muito chato o estado só que é mais legal que esse mapa toma pronto agora vou ai caí ah tem gente aqui ah tá eu vou ir lá na base de vocês então já que vocês estão aqui na minha base tomando a bandeira de eles aqui toma isso a gente tá ganhando a gente tá ganhando bora 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 b Não, sai daqui. Tu sai daqui. Tô pra você aí, ó. Ah, não. Eles tão conseguindo virar. 20 segundos aí. Dá pra eles virarem. 20 segundos. Mas eu tô enrolando os caras aqui. Não, não vai dar. Não, ai, 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 ai. É, 5 segundos não dá mais. Ganhamos, mas agora. Ah. Final. Não posso perder. Vamos lá. Tomara que venha. Mapa bom. Blockdash. Não sei se é um mapa muito bom, não, hein. Mas se eu ganhar, eu vou surtar, cara. Eu tô aqui tentando bater essa meta há muito tempo. Põe. Ah, não consegui. Hi-ha. Ah, não consegui também, não. Ah, se eu perder aqui, eu vou dar rage total. Toma. Toma. A gente sabe quem é rage. É ficar com raiva. Eu acho que é isso. Toma. Toma. Ah, ainda bem que ele não foi eliminado. Ah, ainda bem que eu ganhei esse é tóxico, não. Toma. Acertou em ninguém. Ó, sai daqui que eu sei que você tem soco, hein. Toma. Ah, ainda bem que eu não usei a rasteira. Ainda bem que eu não usei a rasteira, hein. Ai, galera. Ai. Toma. Quase. Vamos lá, galera. Tá conseguindo, né. Oi. Eita, agora o labirinto. Não. Isso. Ah, velho. Eu usei a rasteira e ele não foi. Ah, cara. Ah, cara. Vai, meu filho. E para. Ah, cara. Vai, tô conseguindo passar. Aê. GG. GG nada. É, JJ. JJ nem existe. Mas assista agora. JJ. Muito difícil. Nossa, tá hoje eu não quero chamar o Nune. Ele foi o primeiro eliminado aqui. Foi o primeiro que caiu. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que eu não venha a rasteira. Estou bom só aqui. Quer dizer, rock de ramo. Que ela não clime. Gente, eu tô aqui na força do ódio, velho. Eu tô aqui gravando vídeo na força do ódio. Eu vou falar, bati. O título do vídeo vai ser, bati minha meta de 400 corovas na força do ódio. Sério, eu não vou sair do celular até eu bater a minha meta. Meu Deus, eu fui o último. Vamos lá. Final. Será que eu vou ganhar? Provavelmente não. Se for mapa tipo lava rush, essas coisas, eu não vou ganhar não. Relógio templo. Confirmado. Não vou ganhar. Cara, o mapa bom seria Raneetrop, velho. Quem tem, acho que ninguém com soco. Ele seria bom, porque eu tenho rasteira e soco. Daí que seria bom mesmo. Ai, não. Não seria bom, porque esse ninja... O dinamitrão tem soco, velho. Tem rasteira, na real. Então, não seria bom nada. Porque teria um outro cara também, atrapalhando os outros. Mas, acho que eu vou ganhar. Sério, isso? Vou ganhar! Eu vou ficar aqui. Toma o que vocês merecem. Ganhei! Nada pode me parar agora. Ganhei. Confirmado. Fui o vencedor. Não tem como. Não tem como. füh o vencedor.